E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje, mano, eu tô aqui com o meu Aldizera R8 e rapaziada, eu marquei um encontro. Isso mesmo, gente, eu marquei um encontro na internet e, mano, não tem como não tá de boa quando a gente marcou de sair com alguma menina, né? Tipo, é meio difícil a gente não tá tranquilão, tá suave na nave quando a gente tem um encontrinho. E, gente, só tem um porém nesse encontro meu de hoje, sabe? Tipo, mano, a menina ficou muito interessada em mim, porém, mano, ela não hesitou de mostrar que ficou também muito interessada no meu carro, que é esse Aldizera R8 aqui. O que que cê acha? Cê acha que ela é interesseira, Jack? Cê acha que essa menina só quer andar de R8 ou ela gostou de mim? Te deu até sono, né? Galera, eu queria passar uma dica aqui pra vocês de uma forma que eu ando ganhando dinheiro pela internet sem sair de casa e é através da Ike Option. A Ike Option é uma plataforma que você faz operações binárias em que você pode ganhar dinheiro sem sair de casa ou em qualquer lugar que você tiver. Pra tá operando na Ike Option é bem simples. Porém, antes de investir o dinheiro real na plataforma, você pode estar usando sua conta de teste que tem o dinheiro fictício e tá fazendo os treinamentos que tem dentro da plataforma pra aprender a operar. Vou fazer aqui uma operação pra mostrar pra vocês como que funciona. Ó, coloquei aqui. Beleza, beleza. Olha lá. Ó, 6 dólares, mano. Ganhei 6 dólares nessa operação. Galera, é muito top. Eu vou fazer mais uma pra vocês verem. Ó, vamos lá, vamos lá. Ó, 12 dólares, mano. Mano, 12 dólares, velho. Já ganhei 18 dólares. Vamos converter aí? Vai dar mais ou menos aí 100 reais, tá ligado? Com o dólar que tá hoje. Bom, tá aqui na descrição. Vai lá na Ike Option, mano, que tá muito top. Então, rapaziada, eu tô bem na dúvida, viu? Porque eu marquei esse encontro e eu tô na dúvida, assim, se ela se interessou pela minha pessoa ou se interessou pelo meu carro. E é por isso que eu vou fazer um seguinte teste hoje. Hoje eu vou pegar e vou lá encontrar com ela. Vamos ver se vai dar certo de encontrar com ela, primeiro de tudo, caso eu não encontrar com ela, esse vídeo aqui nem vai pro ar. E assim que eu tiver junto com ela, eu vou fazer um teste. Eu vou levar ela na porta do motel e vou parar o carro lá e vou falar pra ela a seguinte coisa, mano. Vou falar pra ela ou dá ou desce. Qual será que vai ser a reação dela? Já que ela demonstrou que tá muito interessada no meu carro, quase não quis nem saber da minha vida, eu acho que é um teste justo da gente fazer, né? Pra gente descobrir aí se ela é interesseira, se ela não é. Eu acredito que isso aí vai dar pra gente tirar uma conclusão e vai dar pra fazer um vídeo legal aqui pro canal, né? Tenho certeza aí que vocês querem ver esse tipo de coisa, vocês querem ver esse tipo de teste. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa nave aqui, esse Audi R8, mano. Vamos pegar ele. Ah, meu Deus. O cachorro, você não pode ir junto, mano. Hein? Não dá pra você ir junto. Você quer ir junto? Você já tá aí dentro. Aí tu me complica, Jack. Entendeu? Tu me complica, velho. E olha a cara que ele olha, gente. A cara de tipo assim, me leva aí com você, né? Esse cachorro, eu vou te contar aí, mano. Ele é tenso, hein, mano. Tem hora que ele dá trabalho. Bom, vamos ligar aqui a belezinha aqui, pra vocês ouvirem o ronco da máquina, né, mano? A gente vai buscá-la de R8 mesmo. Não vamos fazer nenhuma pegadinha de tentar ir com outro carro, coisa do tipo. Vamos de R8, né, Jack? Ela quer andar de R8, então a gente vai de R8. Porém, rapaziada, vai ser daquele jeito que eu falei, né, mano? A gente vai na porta do motel. Olha aí. Olha o ronco desse carro, mano. Por isso que é interesseira que é andar de qualquer jeito, né? Não tem nem o que falar, né, Jack? Bom, rapaziada, vou fazer o seguinte, então. Vou pedir ajuda aqui pra minha equipe, pra gente filmar isso daqui. Vou de encontro com ela e vou filmar tudo pra vocês. Então, ó, já deixa o likeão aí nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal pra me trazer mais vídeos igual esse, beleza? Bom, sem mais delongas, partiu em busca dessa interesseira ou não. Não sei se ela é interesseira, sim ou não. Mas a gente vai fazer o teste. E o teste vai ser daquele jeito. Então, bora lá. Cara, vou ter que deixar você antes de eu ir. Não tem como. E se é interesseira, tenta te roubar. É, Jack. Não vai ter jeito. Bom, antes eu vou deixar o Jack aqui e aí a gente vai pra lá. Beleza? Pode ser, né? Melhor assim, Jack. Sinto muito. Rapaziada, o negócio é o seguinte. Tô chegando aqui no endereço da menina que eu marquei de sair. E, mano, igual eu comentei com vocês aí no começo do vídeo. Essa menina parece ser um pouco direceira. Tipo, pelo jeito que ela falou comigo e tal. E é por isso que a gente vai fazer esse teste com ela, né, mano? A gente vai buscar ela, né? E eu vou parar na porta do motel e vou chamar ela pra entrar. Vamos ver como que vai ser a reação dela. Como que ela vai reagir, né, com isso. Não sei, mano. Vamos ver aí como que ela vai reagir aí com isso, né, velho? Tipo, parar na porta do motel e vou chamar ela pra entrar, mano. Já pedi pra minha equipe ir na frente pra tentar filmar aí ela entrando no carro. E, mano, o que vocês acham que vai acontecer? Deixem aí nos comentários aí. Vou estar lendo o comentário de vocês. Agora, mano, é a hora, velho. É a hora, ó. Tô vendo ela e a caminhonete tá se acionando ali, velho. É isso. Vou encontrar com ela, velho. Vamos ver quem vai ser isso aí. E aí? Oi. Tudo bom? Tudo bem. Vou abrir aqui. Ai, finalmente, hein, te encontrei. Tudo bem? Tudo bom, ótimo, né? Aquele jeito, né? Demorei muito pra chegar aí ou não? Não. Não, não. Não? Foi de boa? Foi. Ah, então tranquilo, né? Meu, tá calor, né? Nossa senhora. Cedo, louco. Tá muito quente, meu. Muito quente. Tá passando lá no shopping, lá, dá uma bota pra tentar ficar aberto. Olha lá. Como que tá as coisas? Correria? Ah, dá um pouco, né? Não é? Não é? Pera aqui, olha lá. Nossa, eu esqueci o meu celular. O seu celular? Uhum. Quer voltar lá buscar? Ok. Tá que tá por perto mesmo, né? Aproveitar e consegue. Ah, louco, mas como que esquece o celular? Porque uma mulher não desgruda do celular por nada. A hora que eu tava me arrumando, eu deixei ele carregando e esqueci. Sério? É por aqui, né, que volta lá, né? Vamos voltar lá. Sem celular não dá pra sair de casa, né? Complicado, né? Sem celular é embaçado, hein? Você fica sem, acontece com o meu. Ah, eu não consigo ficar sem o meu, não, viu? Não consigo ficar sem o meu. Eu não sei como que eu consegui esquecer o meu. Fazer tempo, tia, descer? Fazer um pouquinho. É? Aham. Não tem problema, não. Já pega ele aqui. Não. Para aqui mesmo. Aqui? Para aqui. Aqui, ó. Não, um pouco mais pra trás. Ah, mas acho que aqui dá, não dá? Não, um pouco mais pra trás. Melhor. Onde? Mais ali na esquina. Ai, meu Deus. Mas por quê? Quem que é esse cara aí? Ninguém. Ele tá vindo pro lado do carro? Eu não conheço. Que porra é essa, Beatriz? Eu tô indo pra casa da minha avó. Você não tava viajando, não? Não, eu fui pra casa da minha avó. O que que você tá fazendo desse carro aqui? O que é esse moleque aí? É o Uber. E o Uber desse carro aí? Não, eu sou Uber não. Ela falou pra mim que... Você tem certeza? Falou pra mim que era o seu terceiro namorado dela com alguma coisa e não tem nada de ver com você, não. Que porra é essa? Não, posso sair daí, Beatriz? Que porra, sai desse carro aí. É eu, hein? O que que você tá fazendo aqui? Ele vai levar na casa da minha avó. Levar na casa da tua avó? Sim. Você não tava aqui. Por que você tá indo desse carro aí? Eu não tenho nada a ver com isso, velho. Entendeu? Você não tem nada... Você tá com o carro da minha mulher aí dentro, rapaz? Ué, ela pegou e falou pra mim que era solteira. Ela falou... Não falou pra mim que tinha namorado. Ela não tá vendo a aliança no dedo, não, moleque? Não sei, não tem nada no dedo dela, não. Tem no seu, hein? Não tem no teu aliança. Esqueceu, é? Ela vai conversar agora. Você pode vir aqui. O que que você tá fazendo? Ó, eu vou fazer o seguinte, mano. Vou deixar vocês aí conversar, entendeu? Não, rapaz. Ah, eu vou embora. Você pode conversar com o homem agora, né? Ah, eu vou conversar o que com você? Ela falou pra mim que era solteira, que não tinha ninguém e agora parece ser aí do nada. Solteira? É. Então eu tô indo embora. Você não tem inteligência, não, moleque? Hã? Quem que é você? Eu. Eu sou um cara conhecendo na internet aí. Você é um vagabundo, rapaz. É uma vergonha. Eu não sabia de nada. Não precisa. Você fica aqui. Ó, você é golpista. Você é golpista e interesseira. Eu tô indo embora. Eu sei que se vira. Entendeu? Pode ficar aqui. Onde você vai? O que? Onde que eu vou? Eu vou voltar aqui, moleque. Eu vou embora. Vai embora. Eu vou embora. Se você, você sabe que eu... Ó, o negócio é o seguinte. Eu não tenho nada a ver com essa história, não. Você não vem me xingar, não. Você não vem me xingar? Não vem me xingar, não. Você não sabe por que você tá mexendo, não. Você pega e faz o seguinte. Vai lá, pulir o chifre. Rapaziada, o que que foi isso, mano? Hã? Vai pulir o chifre. O que que eu tenho a ver com isso, mano? Galera, mano, menina marcou de sair comigo. Falou que era solteira. Tava com a cara de interesseira já. Que eu tava até vendo de trolar ela. Testar ela na porta do motel, tá ligado? E acontece uma parada dessa, mano. Tipo, surreal isso aí, mano. E eu vazei mesmo. Eu não tenho que ficar trocando ideia pra esse tipo de coisa, não, mano. Eu expliquei a situação. E... Poxa, que menina pilantra, hein, mano? Menina tem namorado, tio. Aí, rapaziada. Você tá achando que é fácil? De R8. Você arruma as minas aí pra sair, pra dar um rolê e tal. Mas eu vou te contar a cada interesseira que aparece. Cada mina do problema. Que, mano... É complicado, viu? Você é louco? Se na dessa aí o cara tá armado, mano. Deu ruim, velho. Se na dessa aí o cara tá armado, tá ruim. Total, tá ligado? Ruim total, mano. Vai dar. Se o cara tá armado na dessa... Não tem nem o que falar, né, velho? Não tem nem o que falar. Só peça o judinho de vocês aí. Deixa o like nesse vídeo, hein. Deixa o like. Se inscreve aí no canal, hein. Porque, mano... Que situação foi essa que eu consegui entrar hoje? Sério. Por essa aí... Eu não esperava, galera. Eu não esperava entrar numa situação dessa. Então... Quanto com a ajuda de vocês, hein. Compartilha esse vídeo aí pra geral ver como que existe mulher interesseira a ponto de querer mentir pro namorado só pra poder dar uma voltinha de carro. Só pra pegar e conseguir se aproveitar da situação, sabe? Mano, situação bizarra que eu acabei de vivenciar aqui. E é foda, mano. Se eu contar tudo isso aí pros meus netos, eles não vão acreditar. Ainda bem que tem uns vídeos. Porque eu vou te falar, hein, mano. Que zica, velho. Que zica. Vamos fazer o seguinte, mano. Voltar pra casa. Deixa o likeão aí. Se inscreve no canal. Tô voltando porque eu não quero encrenque. Então eu tô fora daquela encrenque aqui no Elite. Se chama encrenque das grandes, viu? Das grandes. Das pesadas. Então... Vou indo nessa. Logo, logo eu tô de volta aí. Lembrando que tá saindo vídeo aqui no canal três vezes por dia. Tá saindo meio-dia, um quatro da tarde e outro oito da noite. Então fica ligado aqui no canal. Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima linha. É nóis. Valeu! Ui!